Amor, tá tudo super lindo, tudo bem? Comigo também, tô deitado, porque tô de repouso, mas tá tudo correndo, tudo bem meu coração. Vê se vem logo. Beijo e até já, ó. Venta firme aí, vai orando, que eu tô correndo aqui, mas tá tudo ajeitado. Beijo meu amor, tchau.